Uma boa noite a todos e todas, eu não queria falar sozinho e também não quero falar muita coisa, é uma frase que eu queria fazer, mas com a presença aqui do nosso Ney Santos, presidente da academia, o professor Rodney, agradecer essa mesa maravilhosa, Renato, muito obrigado e é um pouco o que nós queremos dizer, vem para cá para essa frase aqui, é a minha, é o que eu quero falar, sabe, o nosso muito obrigado, paraíso do Tuiti, muito obrigado, paraíso do Tuiti, obrigado, Prona, Mayara, Vasconcelos, essa é a minha fala, muito obrigado, seu Jorge, a Mangueira, presente, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.